O que é que eu estou com a luta? Eu estou com a luta Eu estou com a luta Eu estou com a luta É tudo bem Vamos lá, vamos lá. Então, agora eu vejo o lento vator. Amém. 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 O que é o que é que está fazendo? A gente tem um alimento de 100 janeiro. E tem um alimento de 110. É muito forte para o suelo. A gente tem um alimento de alimento. Aqui tem um alimento de Mansoor Abdelgadir. A gente tem um alimento. A gente tem um alimento de alimento. A gente tem um alimento de alimento. A gente tem um alimento de alimento. Vamos lá. A gente tem um alimento de alimento. A gente tem um alimento só de fazer comérvete. A gente tem um alimento. E a gente tem um alimento de alimento. Vamos lá. O que não quer fazer isso, é ir no chão. O suco é muito forte. Nós vamos ver com a câmera aqui e vamos ver com vocês. O suco vem todos os dias na cidade. O suco vem aqui na cidade. e também eles acham muito boas. E eles acham bastante alho ao redor do mar. A agitada do mar. Todos eles acham que eles acham que ele acham. Por isso, eles acham que o mar. Ago de associação do mar. Até o sapon, os anestesiais e o remédio. o que é? as coisas que estão sendo estesilaques são as crianças e as pessoas não sabem o que é você encontrava todas as coisas mas você encontrava muito bem está chegando por aqui por aqui o que é lindo forma como al final fazer o alimento. A roca do alimento, o alimento? A roca do alimento, é muito gâle, verde e foice, com espelha e muito velha, muito alimento, pode fazer isso para fazer um peito, o alimento também está dedicado por 3 kg. Não é uma dúvida, ela vai dizer o que eu esqueci, eu não esqueci. Eu não esqueci. O tên, o tên, o tên, é o tên 1,15 kg. O tên, não é uma dúvida. Mas o tên, o tên, o tên, o tên, o tên, o tên. O tên, o tên, o tên, o tên, o tên, o tên. O tên, o tên, o tên, o tên. O tên, o tên, o tên, o tên. Temque, tên, o tên. Acosta namen. da, inclusive para definição, O tên, o tên, o blog, Tchau, tchau.